Estão a ver cada vez que está pior. Vejam aqui a frete, dá para ver, vejam a diferença e vejam a extensão que está aqui. Portanto, estou a identificar o local, vejam que estou em Vila Velha, vejam. Vejam, vejam, é terrível aqui, vejam aqui à frente, e aqui é que está mesmo péssimo. Vejam, vejam aqui a nascer, é horrível, dá para ver isto, vejam a diferença, só não vê quem a quer. Aqui o sub-presidente da Câmara de Vila Velha que se esquece deste pormenor. Vejam aqui a cor, vejam aqui, olhem aqui, olhem aqui, olhem aqui, olhem aqui, olhem aqui, olhem lá a nascer, olhem lá a nascer outra vez. Portanto, continua. Hoje, dia 14 de novembro de 2016, isto irá tudo de rir abaixo, matar todo o peixe, destruir este ocriso sistema, terrível. Mesmo sabendo que nós andamos aqui, eles de pouco preocupados estão. Isto é crime, crime grave, muito grave. Para não dizerem que isto é uma montagem, eu continuo-vos a mostrar aqui, dá para ver perfeitamente, perfeitamente. Espero que o Pedro Soares, a Comissão de Ambiente, de vez este problema se venha a resolver, porque isto não é nada, isto é um crime muito, 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 muito grave. Ó, Sr. Lionel, você quando passa aqui para a pesca, nestes últimos dias, é isto que eu sou de encontrar aqui. É esta mancha. Sim, é, nos últimos dias, quando não tem corrido, a mancha mantém-se por aqui e a água toda, toda a castanha, toda a castanha. Diziam uns colegas meus espanhóis. Castanha e nem... Parece chocolate. Chocolate. E é o cheiro que se nota, o cheiro aqui. É o cheiro. O cheiro também é que é desagradavelmente agradável. É o que há sério, o cheiro disto. Portanto, estamos aqui, outra vez, a lançarem sem respeito nenhum para as pessoas.